Olá pessoal, mais um vídeo para vocês sobre um recurso no Moodle chamado rótulo. Para que serve o rótulo? Tem diversas finalidades, mas eu diria para vocês que a principal delas é fazer uma divisão dentro da sessão. Para organização de conteúdo, chamar atenção, fazer uma mescla entre a edição da sessão e as atividades, dividir as atividades em uma ou duas partes. Então, o rótulo tem um pouco essa função. Deixa eu mostrar para vocês aqui na disciplina completa qual seria a cara do rótulo. Veja, eu tenho aqui uma série de recursos e eu quis causar uma ruptura aqui no meio para chamar atenção. Eu alinhei ao centro, mas poderia ter alinhado também a minha esquerda ou a direita. E aí eu coloquei. Outro recurso importante no Moodle é o livro e coloquei uma imagem. Então, veja que eu causei aqui uma divisão entre o que eu tinha, curso arquivo dentro da sessão, e o recurso livro, que eu já vou explicar logo em seguida. Então, no meio desse caminho aqui eu coloquei um rótulo. Colocar um rótulo é bastante simples. Então, vamos dar uma olhada mais ou menos como é que se faz para colocar um rótulo. Você clica em ativar edição, adicionar uma atividade ou recurso e busca lá embaixo, então, o rótulo. Aí você adiciona o seu rótulo. Veja que o texto que você vai colocar no rótulo, a imagem que você vai colocar aqui, ela vai aparecer lá na página principal. Por exemplo, eu posso colocar aqui atenção, tensão e mais uma atenção aqui. Eu posso deixar isso aqui quitado, posso chamar isso aqui de título, eu vou colocar isso em vermelho, por exemplo, e centralizar. Eu vou salvar e vou voltar aqui. Então, apareceu atenção, atenção, atenção. Então, o próximo recurso vai ficar abaixo do meu rótulo. Então, o rótulo tem um pouco esse viés aqui. E você pode também achar outras aplicações para o rótulo, né? Eu utilizo o rótulo basicamente para isso. Então, vamos dar uma olhada como é que ficaria a visão aqui do estudante. Então, vamos mudar nosso papel. E veja, mudar esse papel para estudante é algo que eu estou batendo bastante. É bem importante, olha. Ele vem para cá, atenção, atenção, e depois eu poderia colocar alguma outra coisa aqui embaixo. Então, o rótulo é um recurso bastante simples e ele pode dar uma cara do design da tua disciplina muito boa se você souber utilizar ele.